Fala galera, sejam bem vindos ao canal do 2john, estamos hoje aí para mais um vídeo da série 2john Fight, no modo rápido, e hoje nós vamos conhecer o game King of Fighters Maximum Impact, um game que foi lançado para o Xbox, para o Playstation 2, e foi o primeiro da série King of Fighters lançado com gráficos em 3D, foi uma grande novidade na época, hoje em dia já não é tanto, porque já é muito bom, já temos o King of Fighters 14 e tudo mais, mas o primeiro jogo da série King of Fighters que saiu em 3D foi esse aí, e pouca gente conhece, isso aqui é verdade, você conhecia ele? Se não conhecia, hoje vai conhecer, hoje vamos jogar a versão do Xbox, que infelizmente só teve a primeira versão, as duas continuações que saíram depois, saíram exclusivamente para o Playstation 2, e são muito boas também, e eu vou trazê-las aqui no canal também, em breve, pode deixar. Bom galera, o vídeo não é de bate-papo, o vídeo é de pancadaria, então vambora para a briga? Vambora então. O game já está tudo configurado, já está tudo pronto, então vambora direto para a pancada. E aí, temos o Panteão do personagem, esse game trouxe uma galera, uma galera nova aí também, junto com os personagens clássicos, como vocês podem ver aqui, temos o Kyoku Zanagi, temos o Terry, a Mai Shiranui, a Yuri, e umas caras novas aqui, como o Alba Meira e seu irmão Soiri Meira, e acho que eles não tem nenhum parentesco com o Tarcísio Meira, mas estão aqui no jogo. Bom, temos também a Athena, o Ralph, e também o Clark, e a Leona, formando o time do Ikari Warrior, clássico do King of Fighters. Temos aqui a Shailin, que é uma discípula do King Capuan, e tem os mesmos golpes dele, muito boa de jogar. O Kei, que é um dos clones do Kyo, da série Nests do King of Fighters 99, se não me engano, quando ele apareceu. O Rock Howard, do Garou, Mark of Devolves, que jogamos até recentemente. Olha, o Maxima também, acho que estreou no King of Fighters 99, se não me engano. Me corri se eu estiver errado. Temos aqui também o Ryo, outro personagem clássico. Outra personagem nova, a Lien Nevin, também, bem bacana. O Seth, e claro, o imortal Iori Agami. Bom, hoje vamos jogar com a discípula do King, a Shailin. Vocês sabem que um dos meus personagens favoritos em qualquer King of Fighters é o King Capuan. Bom, então vamos jogar com a discípula dele, já que não tem o King, vamos jogar com a discípula, vamos lá. E aí temos algumas variações de roupas e de estilo. Temos dois estilos diferentes e cada uma com um tipo de roupa, como vocês estão vendo aqui. Vamos jogar com essa daqui meio beleza, com o cabelo verde. Vamos ver qual é dela. E aí tem, é tipo um torneio, né? E parece esse cara, um cara aí maluco aí, com essa roupa verde, que vai anunciando os adversários que a gente vai enfrentando. Uma novidade na série, né? Não tão boa pra dizer a verdade. E aí, em primeiro stage, já vamos enfrentar o Kay, um dos colonos do King of Fighters. Vamos lá? Pode notar que ela tem exatamente os mesmos golpes e até alguns colonos de pinho. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Até esse foi um brilho básico aqui. Apesar de dano alto? Eita! Ah, miserável. Como é que esse... Ai, deixa eu fazer. Esse especial meio inútil aqui do King também. Ela também tem. Amei isso la prendeu com ele. K.O. Winner! Round 2 Fight! Toma! Vamos fazer esse combo aqui. Se ele pegar... Uma coisa que eu não consegui fazer foi aquela pesada para baixo que o King dá na hora que ele dá a sandlete. É possível com o King, qualquer versão botar para baixo ele dá mais uma pesada uma subindo e outra descendo. Pelo menos isso ela ainda não aprendeu a fazer. Parece que não tem aprendido ainda. Eita! Eu estou jogando com a mão meio empachada que eu me machuquei com um acidente que eu tive com o carro então meu desempenho vai ser meio regular. Não sei como é que vai ser. Inclusive não está dando nem para editar vídeo vai ter que ser tudo assim. Nos próximos vídeos vai ser tudo Tio John Fight no modo rápido mesmo. Espero que vocês entendam. Mas vai ficar bonitinho, vai ficar bonito o vídeo. Não vai ficar feio não. Está em HD, está em 60 fps. Só não vai ter edição. Vai ser direto. Uma coisa direta mesmo. Eu adoro fazer isso. Adorava fazer isso com o King. Ainda mais fazer isso com ela também. Vem Athena. Vai acertar tudo. Vai acertar tudo. Eita! O legal é que eles colocaram também nos personagens clássicos e colocaram também as roupas clássicas. Isso eu achei muito bacana. Pode ver que Athena está com a roupa clássica dos antigos dos primeiros King of Fighters. Claro que também dá para escolher alguns estilos novos dos personagens. O mundo é bastante. Mas é legal ver também as roupas clássicas. Eu gosto muito disso nos jogos de luta. A gente pode até botar as coisas mais novas. Os visuals mais novos. Ai! Gestei as 3 barras. Mas não pode esquecer do visual antigo também. Que é o que a gente gosta. É o que a gente acostumou. Ai miserável. Que isso? Quando a gente tem as 3 barras é preciso fazer um especial recompensado. Mas no caso aqui da Chai tem que fazer muito perto. É o mesmo especial do King. Você vai atrás e vai para frente. Só que ao invés de apertar só com um chute tem que apertar os 4 botões juntos. O game tem 4 botões. Com comandos bem parecidos com o King of Fire. Sou fraco. Sou forte. Sou fraco. Sou forte. Tudo bem básico. Nada muito difícil. E agora já vamos enfrentar o roster. Filho do Gizzy Howard criado pelo Terry Bogart. Filho adotivo do Terry. Mas filho genético do Gizzy Howard. Como eu falei no vídeo do Garou. Ele traz golpes dos dois personagens. O Gizzy Howard é como se fosse uma mistura Gizzy com o Terry. Os dois maiores vilões da série. Não vilões não. Os dois maiores adversários da série. O Gizzy Howard que é o maior vilão. E o Terry que é o mocinho do game. E é um personagem muito bom de jogar também nessa série aqui também. A gente não passa um vídeo para me dar com ele. Para que vocês verem. Quando eu trouxe a versão do Playstation 2. Também são boas demais. Eita. Meu Deus. Agora eu tinha esse rival. Posso fazer especial. Mas não vou gastar agora não. Porque ele está com um pouco de sangue. Uh. Veio na sorte. Algumas pessoas. Alguns fãs mais radicais do King of Fighters. Não curtiram muito esse game. Eles acharam um jogo muito diferente. Da pegada do King of Fighters tradicional. Inclusive foi algumas coisas com o Gizzy. Eu tive que pegar o cara e ficar batendo no chão ainda. Tipo assim. Não dá uma banda. Dá para ficar acertando o cara no chão ainda. Eu vou tentar fazer especial triple agora. Eita. Bebou. Eita. Tirou. Ai meu Deus. E agora eu não consigo fazer uma vez especial triple cara. Eita. Ali ó. Tem um lance ali. Uma barra ali que vocês estão vendo ali ó. Azul. Se ela acabar. Assim como Street Fighter 3 se não me engano né. Você perde o direito de defender né. Street Fighter 03 né. E você perde aquela barra tipo de defesa. Ela vai consumindo consumindo. Quando ela acaba. Você não pode defender. Então o inimigo pode vir e te dar uma cacetada bonita ali. Aqui também tem esse lance. Ficou legal também essa adição. Agora é a Mai. Segundo ali o apresentador do torneio falou. É legal fazer a apresentaçãozinha também. E a Mai até que tá bem comportada aí né. Hahahaha. Hahahaha. Muito legal. Muito legal o comisão antigo. Eu gosto pra caramba desse game cara. Ele também tem uma versão pro Playstation 2. E é virtualmente idêntica cara. A essa aqui do Xbox. Apesar que a do Xbox tá escrito ali no sub-tivo Manias. Eu particularmente não vi diferença nenhuma. Se você souber qual é a diferença. Por favor me explica aí nos comentários. Tá bom. Eu tenho as duas aqui. Mas eu jogando as duas eu não percebi nenhuma diferença. Também foi mais uma questão de marketing mesmo. Talvez por esse jogo ter saído dos Estados Unidos né. Eu acho que a versão do Playstation não saiu dos States. Acho que se não me engano ela só saiu no Japão. A única que saiu fora do Japão foi a do Xbox. Essa primeira aí. Se não me engano também. Ali você pode acertar o cara no chão. Muita gente reclamou por causa disso. Agora eu vou tentar uma suspensão trívida. Pega. Ah pegou o Sanduin. Que perifado. Ah satanão. Vem que o jogo ele é bem fácil. Bem legal de jogar né. Apesar de estar na dificuldade padrão. Ele não é um jogo difícil de jogar. É um jogo até bem gostosinho de jogar. Bem legalzinho. Agora eu vou enfrentar o Ralph ó. Só faltou o Raidern aí também né. Mas no lugar dele né. Já entrou a Leona. Também. Do time do Ikari War. O time do Brasil. Na época ele foi atribuído como o time do Brasil. O primeiro King of Fighters né. King of Fighters 94. Apesar de nenhum deles ser brasileiro. Até onde eu saiba. Mas foram atribuídos ao Brasil esse personagem. Inclusive se não me engano. Eles lutam na Amazônia cara. A gente põe só no alvo cara. Miserável. É mole aqui. Esse jogo não é difícil. Mas se der mole. A máquina te arrebenta. Olha lá. Cachorro. Eu gostei pra caramba desse jogo cara. Sinceramente. Apesar das críticas né. Eu achei ele muito interessante. Detalhe. Ó. Especial Trip. Vou tentar fazer agora. Pega. Pega. Ah. Pegou só o time cara. De novo cara. Eu estou colocando os 4 aqui. Não está pegando. Não vai ter um que mexer. Ah. Vai me mata. Quero ver se eu mexo aqui. Uou. Especial clássico dele. De novo. Só está pegando. De novo. De novo cara. Só está tristando cara. Na verdade. O especial máximo dela. É praticamente a mesma coisa. Só muda a finalizaçãozinha. Ela dá uma finalizada um pouquinho diferente. Mas eu queria fazer né. E agora vamos enfrentar uma das personagens novas. Na tal da Minion Birch. Personagem bem louca. Para dizer a verdade. Olha o cabelo da mulher. Esse jogo ele também não é muito longo. Ele é até meio curtinho né. O que contrasta também com a maioria dos jogos da série Final Fight. Outra coisa que contrasta também. É que o modo como vocês estão vendo. É de uma pessoa né. Estou jogando com outros personagens. Até porque tem poucos personagens no game. Então acho que eles preferiram fazer nesse modo. Até porque ele não é bem no jogo canônico da série. É tipo uma espécie de spin-off da série esse game aqui. Apesar de levar o nome King of Fight. E sem 3D. A outra diferença é que a gente não joga com trios aqui nesse game. Eu não me lembro se nas outras versões né. No Mass Impact 2 e o Regulation Way. Se dá para jogar de trio. Acho que até que dá. Acho que um deles dá. Se não me engano até o último. Acho que é o Regulation Way que é o terceiro jogo né. É um jogo que, para mim, merecia um pouco mais de reconhecimento da galera. Pouca gente fala dele. Pô, não está pegando o especial triplo gente. Esse pé que eu estou fazendo. Esse lance de pegar no chão ali é muito covardia cara. Bala. Vai batendo, vai batendo no chão. E agora o último oponente ó. É o chefão já né. Já vamos enfrentar o chefão. É o Duke. Esse cara é muito ladrão cara. Ele tem alguns golpes que lembram os golpes do Rugal. É muito ladrão. Muito ladrão mesmo. O cara é bravo. Ele tem um negócio ali com a garganta cortada. Eu gostaria de saber né. O que que aconteceu com ele ali. Se ele tem algum tipo de ligação com algum personagem que tenha feito isso né. Se você souber a história do Duke. Conta aí. Diz aí nos comentários para a gente conhecer né. Eu particularmente não pesquisei isso aí. E não achei né. No jogo né. Nada que falasse a respeito dessa cicatriz que ele foi disposto. E com o pique ele tem alguns golpes do Rugal também né. O chefão dele. O maior chefão que ele faz. Miserável. Pegou o especial triplo no chefão. Ficou muito sangue cara. Porque esse sangue é só de 3 barras né. Precisava dela agora já era. E ele está com a dedo cheia. Com certeza ele pode usar né. Olha viu. Esse pesadão. Tem um down. Rei mal né. Zeraao. Pegou manopa. Aceitou tudo. Whooporucto. Caramba. Eita. Nunca conseguir fazer isso na vida. Ah não. Uh� וו. Uhuuuuu. Ohhhhh. Tá pegando tudo maluco. Cara eu nem acredito que iqicei ia conseguir ganhar esse cara assim tão fácil. Nem acredito. Ele aceitou tudo. Milagre é esse cara. Os milagres às vezes acontecem. Nos testes que eu tinha feito outro dia, eu não consegui virar esse jogo se ainda continue não. E foi tudo nesse cara. I'll see you in hell. Vejo você no inferno. E vazou ali. Deixou a mensagem para a gente e foi embora. Ela falou que se juntou esse torneio no lugar do mestre. E o cara meteu o pé. Gastou 3 anos da vida dela treinando e o cara vazou. Agora eu vou ter que entrar no próximo torneio também e treinar todo dia para enfrentar esse cara de novo. Bom galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aquele like. Não esquece de deixar o like. O like é muito importante para ajudar o canal. E se não está inscrito e gostou do conteúdo, também se inscreva. Não deixe de se inscrever também. Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Não esqueça também de deixar nos comentários que outros jogos de luta vocês gostariam de ver nessa série. Tá bom galera? Lembrando que essa série é somente de jogos de luta, tá ok? De qualquer console. De qualquer console que eu tenha, claro. Lógico. Bom galera, vou me despedir de vocês. Agradeço então a todo mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau tchau.